Essa é mais uma do beat de Macaé Oh, e aí não tá mais Bebe, 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 que a honra ali Ega, pega, 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 pega Pega, 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 pega a visão Isso não sai da minha cabeça Senta na pica Senta na pica Bota ela, bota ela a boca Quero ver você sentar Senta na pica Senta na pica Papu, papu, papu Pega, 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 pega a visão Isso não sai da minha cabeça Pensa, pensa, pensa Vapu, vapu, vapu Senta na pica Bota ela, bota ela a boca Quero ver você sentar Senta na pica Senta na pica Senta na pica